como uma traição ao prefeito da outra pessoa, na maioria dos casos. Alguns sim, alguns eu vejo como traição mesmo, mas outros, eu acho que é questão de viabilidade. Se o prefeito conseguir assegurar esses partidos para a montagem de chapa, garantir a estrutura que esses vereadores querem e pré-candidatos querem, eu acho que existe condição para que eles permaneçam no grupo do prefeito. Inclusive ontem, eu escutei de mais de um vereador que está sendo, inclusive, assediado pelo Palácio de Karnak a levar o apoio a Fábio Novo, de que para eles compensa muito mais, nesse momento, permanecer com o prefeito da outra pessoa, já que o Karnak não se dispõe a dar a estrutura que eles precisam no processo de reeleição. Então, a prefeitura garantindo, eles ficam. Se não tiver partido, se não tiver a garantia, as condições, então é aquela coisa da umbicocracia. Umbicocracia, sim, você olha primeiro para o umbigo e lei do Muricy e pronto, acabou. Exato. Se essa lei prevalecer, eu acho que, tendo as condições, eles permanecem com o prefeito, a maioria. Vamos agora para a manchete do France, que está imbricada. Está ali? Totalmente. Está imbricada ou não está, France? Até o pescoço. Está. Vamos lá, olha, inclusive, olha aí, ali, um poeta. Mamãozinho com açúcar ou escilada bino? Chapa do Republicanos atrai e assusta. Como assim, França? Amadeu já tem nomes muito fortes que sinalizam que deve permanecer ou se filiar ao Republicanos e outros que ainda podem chegar nessa chapa proporcional do partido, o que causa um susto. Tem cartela? Tem cartela. Olha a cartela aí, Farol. Presta atenção no serviço. Chapa do Republicanos, nomes prospectados para a chapa. Pastor Levino, Neto do Angelim, Valdemir Virgino, Luiz André, Juca Alves. Opa! A controvérsia. Vai já brigar com a minha manchete. Juca do Asfalto, que ele agora é chamado de Juca do Asfalto. Esse sobrenome Asfalto está mais conhecido do que Sousa, do que Silva. Inclusive Juca, vai lá na Rua Canadá. Boa ideia, vai lá. É a Rua da Apolina. Vamos lá. Você vê, né? A Apolina não trabalha para ela ali. Não. Em causa própria. Vai, França. Gustavo Gaioso. Esses que podem vir da Compô. Roncalinho? Podem vir a Compô ali. Podem vir. Agora explica, França. Então, em relação ao Juca Alves, hoje ele está como vice-presidente do Republicanos. Não sabe se vai continuar. Ele disse que essa é uma decisão posterior, que ele vai discutir posteriormente com o prefeito doutor Pessoa. O Valdemir Virgino, eu encontrei ele pessoalmente essa semana, inclusive aqui na Meio Norte. E ele me disse que a tendência é de filiação realmente ao Republicanos. O Luiz André também, ele já expressou que vai se filiar ao Republicanos. E hoje eu conversei com o neto do Angelim e ele disse que se tudo seguir como está combinado, ele também vai se filiar ao Republicanos. Então, já são nomes que se juntam ali ao pastor Levino, que não saem do partido. Que na avaliação, inclusive, dos aliados do prefeito doutor Pessoa, já teria sua reeleição praticamente garantida. Porque é um nome apoiado pela Igreja Universal, já está Republicanos há muito tempo. Então, se consolida realmente como uma chapa que tende a ser muito forte. Tem esses outros nomes que podem virar com pouco. Eu conversei hoje pela manhã também com o Gustavo Gaioso. Ele está protelando essa decisão. Diz que o foco nesse momento é a gestão. E que terá novas reuniões com o prefeito doutor Pessoa no momento oportuno para definir a sua filiação partidária. Então, o Roncalinho, o que eu sei ali de baixo é que ele não seria o desejo dele ir para o Republicanos, mas como ele está na Saad Centro, que é uma pasta que tem muita estrutura, que tem muita visibilidade. Outros aliados do prefeito tentam, inclusive, convencer o doutor Pessoa a sinalizar essa filiação para o Republicanos. Ah, pensei que já era dividir. O Roncalinho não é o Republicanos, então está... É para fazer o Roncalinho filiar no Republicanos. Seria o melhor. Fala, você quer complementar? Seria o melhor o prefeito coordenar essa divisão, porque acho que entre eles vai ter muita briga. Vamos lá com o Ari, porque estamos na sequência o Farinha Pouca, meu pirão primeiro, e o Ari tem uma manchete sobre isso. Totalmente sobre isso. Vai lá, Ari.